o que estamos aqui para continuar os vídeos aqui da nova atualização baile de máscaras misteriosa do The Sims Freeplay hoje nós vamos fazer um tour pela nossa cobertura dos da construtora do centro 5 que a gente tinha feito aqui nas primeiras novidades da atualização essa semana está fervilhando de novidades só tem coisa nova aqui no canal então vamos começar aqui de frente para o apartamento tá do lado de fora nós já temos um pequeno jardim aqui desse lado de fora bem não pequeno jardim aqui do lado de fora externa cheia de plantas aqui é o nosso terraço com a piscina tem luzes lá de fora também aqui também é uma partezinha de eras vivas seguindo para cá para nossa área gourmet né para fazer um belo de um churrasco seguindo aqui nós temos mais plantas né seguido com nossos vizinhos outros prédios e isso finaliza né a nossa parte lá de fora e vou tirar o zoom e mostrar para vocês como é que tá o nosso nosso nossa cobertura é bem grande aqui mais pra cá para vocês dar uma olhada vamos tirar agora vamos começar entrando por aqui né deixa eu abrir a porta nós temos um belo ai meu deus tentando entrar na casa tá querendo deixar temos um belo pre um para abrir ó um belo piano branco aqui ó gramofone de latão essa é a nossa sala de estar ficarmos com a família ou sozinho receber aquela visita só que coisa linda essa sala maravilhosa nossa chase nosso belíssimo piano dá pra tocar é só uma música e aí tá fazendo tocar piano eu só vou mostrando para vocês mais coisa sobre o nosso belíssimo lote Deixa eu tirar ela Porque senão não vai dar pra mostrar Nós temos essa parede De vinhos maravilhosos Se você quer tomar um pouquinho de vinho Assistir no Netflix Nossa mesa de jantar Nossa cozinha Acho que era isso aqui que estava com interação A torra dox Agora está com interação A torra dox está com interações O conjunto de cozinha Você pode admirar só As panelas Não pode fazer nada Essa parte vista do outro lado Aqui na nossa cozinha Ela vem toda equipada Caso você queira se mudar pra cá O livro de cozinha Despeça, cheia de comida É só você chegar Lavanderia Secadora e lavadora Mesa de passar roupa Armários Embutidos Olha como são Tem tudo o que você precisa Esse aqui é o nosso banheiro da visita Nós temos banheira Nós temos essa Deixa eu entrar pra mostrar pra vocês Olha só Essa mesinha aqui Nós temos Nossa privada Nós temos plantas Coloquei aqui pra poder Deixar mais legal Olha só Tapetinho de banheiro Olha isso aqui Olha isso aqui Minha gente Tem até escova de dente Escova de dente automática Dá pra escovar os dentes aqui também Vou fazer aqui pra vocês Nós temos Nós temos Deixamos aqui Para com presente Né? Para as pessoas Esse lindo conjunto De banheiro aqui Com óleos E perfume Sabonete Aqui é a entrada Né? Da casa Né? Nós deixamos Alguns Tem uns casacos aqui Que são meus casacos Na verdade Que eu cheguei aqui Que tá bem frio Alguns bolinhos Caso você sinta fome Aqui fica a escadaria Né? Pra você subir Vamos subir lá pra cima Aqui tá o corredor, tá? Vamos tomar Uma pequena sacada Aqui Corredor Olha só Os quadros Que eu deixei aqui Pra vocês Somos perto do mar Caso você queira ir Nós temos Outra sacada Aqui ó Pra você aproveitar A vista Luzes Olha só O nosso lustre Que nós deixamos aqui Vai ser cada vez Mais maravilhoso O ambiente Cheio de plantas Pra fazer aquela paz Nossa suíte Olha só Olha só Que lindo Que lindo Tapete Incrível Aqui Da onça Olha só Nossos Criado mundos Aqui Olha só Essas lâmpadas De decoração Que eu coloquei Aqui pra você Pra já Que você vai ficar Com esse Incrível lote Olha só Nossa cama A cor Dessa parede Tá incrível Também Nós temos aqui Um teclado Caso você queira Tocar alguma coisa Um quadro do pug Aqui ó O nosso closet Caso você queira Nossa Vem com closet Também tem Algumas roupas Pré selecionadas Pra você Tá É que esse negócio De banana Tá fazendo aqui Eu deixei isso aqui Só pra descontrair Um pouco Deixa eu desligar Nós temos A suíte Né Temos o banheiro Olha só Bem diferente Da Aqui debaixo Um chuveiro E essa pia Aqui ó Temos outra Sacada Aqui desse lado Que você pode Ver a vista Desse lado De cá A planta Temos essa mesa Aqui de centro Caso você queira Colocar alguma coisa Aqui Nós temos Outro andar Temos esse espelho Que eu esqueci De falar Do espelho Vamos subir Né Pra outro Lugar Ó Não esqueça Nós temos aqui Um ambiente De leitura Né Deixei aqui Pra vocês Vamos usar A escada Como assim? Por que que ela Pode subir? Ué Não quer subir Mesmo Minha filha Seu sino Pode chegar ali Tente mover Alguns objetos Pra liberar o caminho Acho que eu sei O que é Eu acho Que é Isso aqui Mas olha só Gente Tinha que tirar A prateleira Se considera A prateleira Ela não funciona Bem aqui Eu deixei Uma parte Da casa Para exercícios E yoga Se você quiser Deixa eu Só Mas meu pai É eterno Viu? Pronto Essa parte aqui Pode ser pra você Estudar Ou fazer De home office Minha filha Dá pra você Pra ali Meu Deus do céu Eu tô a meia hora Gente Abre isso aqui Vai pra lá Ela não pode chegar ali Então a pessoa Que fez a casa Gente Não previu isso Eu botei isso aqui Na frente Não deu Eu tô tentando Clicar Pra ver Se tem interação Esses pezinhos Aqui Não tem Aí tem Essas prateleiras Tem aqui Mais outra Sacada Caso você queira Vir pra cá Pra dar uma olhada Na vista Aqui desse lado Nós temos Só Um afigo Uma cômoda Temos aqui Essa cômoda Tá Com esse vaso Aqui fica O quarto De luxo Essa Linda Cama Enorme Pra quem é Espaçoso É perfeito Temos aqui A lareira Pra ligar Tá E aqui Os armários Que não dá pra ver Porque a gente Tá muito perto Mas aqui Aqui ó Mais um closet Pras mulheres Desse lado Também tem Tem o que? Banheiro? Ah O banheiro De luxo Aqui eu vou mostrar Um pouquinho Da sacada Pra vocês Ó Aqui desse lado E agora Gente O banheiro De luxo O banheiro De luxo Como vocês podem ver Tem essa Belíssima E spa Elegante Branco Nós temos Um espelho Essa pia Aqui Gigante Banheiro Olha só Esse chuveiro Enorme Bem espaçoso Para qualquer Presidente De empresa Ou você Que quer só Ser Incrivelmente Elegante Elegante E luxuoso Que é pro luxo Meu amor Depois desse lado Desse lado Tá Não temos mais nada E aqui Ganhar Ganhar né Receber Esse triplex Também Mais informações Importantes Sobre o vídeo Recomendações E o nosso parceiro Omega Race Com o seu canal Jogos de carros E sobre carros Se gosta de velocidade Canal do Omega Race Também Gente Se você quiser A parte esquerda Aqui do vídeo Eu vou deixar Para vocês Uma recomendação De vídeo Aqui na parte De cima Você vai se inscrever Gratuitamente Aqui no canal Lulogamer 2 Onde você pode encontrar Eventos Missões Passatempos Tempestins 2 3 E muito mais Vídeos Sempre às 12 horas Também Aqui embaixo O nosso channel O Lulu Gameplays Nosso canal De gameplay Sem comentários O vídeo Sempre saindo Às 13 horas Aqui em cima Onde tem a lupa Eu vou deixar As playlists Responsáveis Para você dar Uma olhada Tudo ligado A este vídeo Então até lá Pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau